A mostra de cursos é tradicional no Instituto Federal. Este ano acontece a nona edição do evento, nos dias 25 e 26 de outubro. É o momento que a gente abre as portas do campus para receber a comunidade externa. Então nós temos dois dias de mostra de cursos. A sexta-feira, dia 25 de outubro, nós costumamos reservar para a visita das escolas. Então, as escolas da região costumam nos procurar com estudantes de idades variadas, vem desde os pequenininhos, de educação infantil, até o pessoal que já está concluindo o ensino médio. No momento que a gente, então, apresenta o campus, apresenta os nossos cursos, os projetos que desenvolvemos de pesquisa, de extensão, de inovação. Além da mostra de cursos, os visitantes poderão conhecer a Feira de Inovação Tecnológica. Nós chamamos de IFTECH. E no sábado, no dia 26, no período da manhã, nós fazemos um evento chamado Comunidade no IF. Que nós sabemos que tem um monte de pessoas que gostariam de conhecer a instituição, saber um pouquinho mais sobre ela, e muitas vezes não tem oportunidade. Então nós costumamos fazer esse momento aí para receber segmentos diversos da sociedade. Só para citar um exemplo. É costumeiro que a comunidade estrangeira, que reside em Coronel e Vila e na região, venha para cá no sábado de manhã para conhecer a instituição. Nós também temos alguns trabalhos que desenvolvemos com a Universidade da Terceira Idade. Então, vem o grupo da Terceira Idade para cá. Então, é um momento muito bacana. Segundo Paulo, neste ano, em especial, haverá a presença de mulheres da terra indígena de Mangueirinha. Onde nós temos desenvolvido um curso lá dentro da terra indígena. Bastante desafiador, mas tem sido extremamente satisfatório para nós, enquanto seres humanos mesmo, mas também falando do ponto de vista institucional. E essas mulheres, então, elas vão realizar aqui a primeira feira da economia solidária do campus. Então, elas vão comercializar o artesanato que elas têm aprendido a fazer conosco, mas que elas também já produziam por conta própria lá dentro da terra indígena. Dois eventos com o propósito de aproximar a sociedade da instituição. E essa é a nossa intenção também, né? Também, propositadamente, nós realizamos a mostra de cursos dentro do período de inscrições do processo seletivo. Porque, muitas vezes, o estudante ou a família dele, né? Quando a gente trata de menores de idade, tem dúvidas, né? Como é que funciona o curso? A carga horária é muito alta, né? Será que dá conta? Como é que é a questão do almoço, quando eles têm aula à tarde? Transporta? Então, são dúvidas naturais, né? Então, aí nós temos oportunidade de esclarecer tudo, né? Para o estudante, para os familiares, enfim. É um momento bem legal do campus. Mais detalhes sobre a amostra de cursos pelo WhatsApp 463214 1232.